REVELIO Impressionante. Isso deve ter feito alguma coisa. Melhor investigar por aí. REVELIO 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mais rastros de magia ancestral. Alguma coisa deve ter mudado. Tchau, tchau. 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 Isso não me é estranho. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL Tá aqui, ô! Imagina que precisas achar rastros de magia ancestral. Mas onde? Revele-o! Aqui! 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 Nunca vou me acostumar com esse piso. Confirmo! Expelliados! Levioso! Confirmo! Expelliados! Accio! Levioso! Protego! Confirmo! Expelliados! Accio! Levioso! Confirmo! Expelliados! Accio! Confirmo! Expelliados! Expelliados! Levioso! Confirmo! Expelliados! Accio! Confirmo! Confirmo! Expelliados! Evelio! Confirmo! Revele-o! Accio! 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 Vamos ver o que mudou em cada lado do arco. Accio! Revele-o! 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 Não estou gostando disso. Compringo! Levioso! Accio! Compringo! Expelliar! Accio! Levioso! Compringo! Expelliar! Levioso! Levioso! Protego! Accio! Compringo! 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 Comeél ! Compringo! Expelhares! Comprigo! Expelhares! Accio! Protego! Comprigo! Expelhares! Levioso! Accio! Levioso! Comprigo! Expelhares! Protego! Comprigo! Accio! Levioso! Expelhares! Comprigo! Comprigo! Levioso! Comprigo! Comprigo! Expelhares! Accio! Comprigo! 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 Não tô gostando disso. Confrigo! Expelliar! Akio! Leviroso! Confrigo! Expelliar! Não tô gostando disso. Expelliar! Leviroso! Akio! Leviroso! Confrigo! Expelliar! Expelliar! Akio! Leviroso! Confrigo! Expelliar! Leviroso! Expelliar! Expelliar! Leviroso! Akio! Expediares! Accio! Levioso! Confrido! Expediares! Accio! Levioso! Confrigo! Expediares! Levioso! Accio! Expediares! Confrigo! Accio! Levioso! Confrigo! Confrigo! Levioso! Confrigo! Expelliare! Levioso! Levioso! Confrigo! 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 para vencer revele-o para vencer revele-o revele-o trombone no leo no interrupted and on Sua habilidade de transfigurar o mundo ao seu redor é notável. O que foi? Meu pai não está melhorando. Acho que ele nunca vai superar a morte do meu irmão. É angustiante ver aqueles que amamos sofrendo. A seca ocorreu há anos, mas a dor de perdê-lo ainda é muito profunda, como se tivesse acontecido ontem. Ele não precisa de colunas bonitas, e sim de paz. E se eu pudesse ajudá-lo, professor? Você já faz tanto pelo seu pai. Não, não é o bastante. Eu quero livrá-lo da dor. Sei que é tentador usar a magia que você está dominando para transfigurar mais que o mundo material. Mas a emoção humana por si só é uma força poderosa. Nem mesmo a bruxa mais competente e bem-intencionada poderia prever as consequências de manipulá-la forçosamente. Então eu devo assistir a dor destruir o meu pai? Você não tem que assumir essa dor. Todo ano, algum estudante vê as maiores tolices nas folhas de chá. Oh, senhorita Morganac. Bem-vinda de volta à Hogwarts, professora. Vou ter que me acostumar com isso. Professor Hookwood? Fiquei tão feliz em saber que aceitou o cargo de professora de defesa contra as artes das trevas. Vamos. Sente-se, Isidora. Conte sobre suas viagens. Na verdade, eu esperava que você e os outros fossem à minha casa hoje à noite. Quero compartilhar tantas coisas com vocês. Será um prazer. Vamos avisar aos outros. Certo. Nos vemos depois. Outra memória. Hora de achar a saída. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Revele-o! Mais pedras cristalizadas. Deve ser o caminho de volta à câmara do mapa. O que temos aqui é o caminho de volta à câmara do mapa. Eu estudo em Hogwarts, senhor. E este é o professor Figg. Professor Charles Hookwood é ao seu dispor. Alguém concluiu a primeira prova? Eu concluí, professor Hookwood. Você parece familiar, senhor. Imagino que tenha me visto na primeira penceira que acessou, em Gringotts. Então você encontrou a chave de portal para acessar o cofre do professor Reckhan e decifrou o mapa dentro do relicário que estava flutuando sobre a penceira? Isso. E encontrei uma coisa que eu não consegui identificar flutuando em cima da última penceira. Ah, sim. Você vai encontrar um artefato semelhante em cada prova. Mantenha-os seguros. Você vai precisar deles para completar a sua jornada. Assim que coletar todos, lhe diremos o que fazer com eles. Muito bem. Pode me contar alguma coisa sobre a próxima prova? Antes de você prosseguir, eu gostaria de falar com Charles a respeito da situação urgente envolvendo os duendes. Os duendes? A criança viu rastros de uma magia das trevas poderosa sendo usada pelos duendes. Junto com o seu mentor, o professor Figg, não só encontraram duendes rondando a torre de Sambacar, como também um duende muito poderoso no meu cofre em Rancards. Hum, receio que deveríamos interromper as provas até termos mais informações. É claro, seguiremos a sua decisão nesse assunto. Então vamos. Espera, professor. O nome... Huckwood. Acha que... Que tem alguma ligação com o Victor? Talvez. Mas não podemos ter certeza disso ainda. Por ora, como que Milky viu na penceira? Antes da Isidora, a bruxa da última penceira, se tornar professor em Hogwarts, ela discutiu com o professor Wreckham sobre usar magia para eliminar a dor. Hum, espero que a próxima penceira tenha mais informações. Por enquanto, devemos descobrir o que Runrock sabe. Para falar a verdade, não faço ideia de por onde começar. Acho que conheço uma pessoa. Esses dias vi a Sirona conversando com um duende no Três Vassouras. Pareciam ser amigos. Bem, vale a pena tentar. Vejo que consegue descobrir. Mas não se esqueça de... Dos estudos. Sim, senhor. Antes de ir... Professor? Você encontrou rastros de magia se agitando pelo mundo? Além dos que estavam em nosso caminho? Não que eu me lembre. O que são? Evidências dos esforços dos guardiões para manipular o poder da magia ancestral no nosso tempo. Se eu estiver correto e costume estar, você poderá usá-los para ampliar e melhorar sua própria magia. Agradeço, senhor. Vou procurar por eles. Revelio. Revelio. A CIDADE NO BRASIL 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 Como é bom te ver, jovem colega. Meu primeiro ano, que passou horas colhendo de... Eu quero uma armadura. 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 sucesso. Eu quero uma armadura. Eu quero uma armadura. brilhante. Eu quero uma armadura. Eu quero uma armadura. Eu quero uma armadura. Eu quero uma armadura. para bruxo. eu quero uma armadura. 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 essa. eu quero uma armadura. qual é a armadura. foi uma armadura. eu quero 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 uma armadura. muito bem. eu quero uma armadura. 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 O que está aprontando agora? Lumos Revelio, velas encantadas? Aonde será que estão indo? As velas parecem levar até a floresta proibida. Revelio! Revelio! O tesouro deve estar por perto. Revelio! Talvez alguns achem um piquenique na floresta proibida romântico. Calça ao tesouro combina comigo. Vou venir! Calça! Calça ao tesouro! Calça ao tesouro! Calça ao tesouro! Amém. 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 Que amor. Tenho certeza de que ele se sente melhor. Acho que tá com fome. Por que não dá um pouco de razão pra ele? Qual sabor você acha que o Jared sente quando come a ração? Acho que é de pudim Parece que o Jared gosta mesmo de você Que boa notícia Ele parece ser um fofo Ele é Gentileza é uma das suas maiores qualidades Depois de ambição E limpeza Bom trabalho, turma Agora vamos até o cercado escolher outra criatura Por favor, tenham cuidado na hora de alimentá-las e penteá-las Senhorita Sweetin Que tal mostrar os amassos do último cercado Para mais nova adição à nossa turma? Venha, os amassos estão aqui Os bigodes de amassos devem valer pelo menos alguns nukes Para gastar na dedos de mel Bicho idiota O Merlin, o que você está fazendo? Ah, pobre esquecida Por que se preocupar com o roedor inútil? O nome dela é Persephone 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 Isso não tem graça nenhuma Vamos embora Não deviam permitir gente desse tipo nessa aula São caçadores, isso sim Persephone percebeu na hora Obrigada pela ajuda Vamos continuar Alimente e escove os amassos Assim como fez com Jared Os amassos gostaram de você Eles reconhecem uma boa... Nossa aula terminou, turma Por favor, fechem os cercados antes de sair Preciso falar com a pessoa que acabou de chegar em Hogwarts Ah! Oi professora Queria falar comigo? Sim O que achou da primeira aula de criaturas? Foi maravilhosa Acho que eu vou gostar muito dessa matéria Bom Parece que você entendeu a importância das criaturas para nós Quando devidamente controladas Algumas fornecem recursos mágicos Se tratadas da forma correta O que não inclui torturá-las por alguns bigodes A propósito, bom trabalho Mas deixe que eu resolvo da próxima vez Sim, professora São tão ruins quanto os selvagens do bando de caçadores do Hookwood Infelizmente, somos nós que sofremos Se deparar com criaturas mortas Uma perda de recursos lastimável Com certeza alguém pode dar um jeito nesses caçadores Um ministério, talvez Hum, uma ideia otimista Por enquanto, é melhor focarmos em assuntos que estão ao nosso alcance A professora Weasley pediu que eu preparasse tarefas para ajudar você a ficar em dia com a turma do quinto ano Aguarde minha coruja Até lá, procurei estudar o máximo de criaturas que conseguir quando tiver tempo Vem aqui Precisava de ajuda, Poppy Obrigada novamente Por ter enfrentado aqueles brutos no meu lugar Você foi como um agoreiro no deserto ao meio-dia Espero que isso seja uma boa coisa Minha avó e eu dizíamos isso Significa que alguma coisa ou alguém é uma boa surpresa Bom, foi esse o significado que inventamos Não pode ficar de braços cruzados vendo-os ferir a criatura Você é como eu Aliás, falando nisso Eu quero te apresentar a alguém Lá na floresta Não sei O que você quer me mostrar? Você vai ver Não precisa ter medo, eu prometo Não levaria qualquer pessoa até lá Você é a primeira Sério? Bom, agradeço Eu acho Como disse Pensamos parecido Que bom Não levaria O tempo tá louco hoje, não o acha? Poppy, aonde você tá me levando? É melhor você ver com os próprios olhos. Não se preocupe, estamos quase lá. É ali na frente. Afaste-se. Conheça a asa altiva. Ela não é incrível e magnífica? Vamos, apresente-se. Mas cuidado. Sempre deve mostrar cortesia aos hipogrifos antes de se aproximar. Sabia! Primeira vez que vejo um hipogrifo gostar de alguém assim tão rápido. Se quiser, pode alimentar e escovar ela. Sempre que posso, eu venho fazer uma visita. Trago uns pastéis, conto as novidades do castelo. Não se deixe enganar por essa cara séria. Ela adora uma boa fofoca. Então, o que é show da asa altiva? Ela é sensacional. Não acredito que você nos apresentou. Imaginei que vocês se dariam bem. É por sua causa que os alunos andam vendo hipogrifos sobrevoando a floresta proibida? Hum, talvez. Sabia que quando você ganha a confiança de um hipogrifo, ele nunca te abandona? Testemunhei isso com ela. Como você encontrou a asa altiva, exatamente? É uma longa história. Mas eu a resgatei dos caçadores anos atrás. Fomos pra um lugar seguro e tava tudo bem. Até agora. Você já deve ter percebido que temos um problema com caçadores na região. Tenho medo de que a capturem de novo e eu não esteja lá pra salvá-la. A professora Howen também falou dos caçadores. Ela insinuou que não podemos contar com a ajuda do ministério. Geralmente não concordo com a professora Howen, mas dessa vez ela pode ter razão. A influência dos caçadores tá aumentando. Eles passam o dia andando pela aldeia, conversando com as pessoas. Eles estão tramando alguma coisa, só não sei o quê. Isso realmente é estranho. Como se estivessem planejando alguma coisa. Exatamente. Acho que eu vou investigar. Descobrir o que tá acontecendo, o que estão fazendo. Eu acho que essa é uma boa ideia. Conhecimento é poder. E quanto mais eu souber, melhor posso proteger a asa altiva. Você parece determinada. Depois me conta o que descobrir. Oh, tudo bem. Claro. Eu tenho que ir, mas espero falar com você em breve. Eu tenho que ir. Tchau, tchau. 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 A luz muda do dia para a noite. Olha, se puder me ajudar. Que engenhocas estranhas, não acha? Parece que a estátua desaparece quando a lua é removida. O quê? Pode ser feito à noite. Você devia ficar com essa por enquanto. Eu explico o caminho. Desde aquele dia fatídico na aldeia, essas estátuas curiosas começaram a aparecer pelo castelo. Algumas até surgiram em Hogsmeade. Está parecendo que alguém está tentando me atormentar. Sabe, naquele dia em Hogsmeade, eu virei uma esquina e dei de cara com um bicho-papão. Ou um transformista, se preferir. Eles tomam a forma daquilo que você mais teme. Esse se transformou num semi-viso. Um semi-viso? Isso. Uma criatura assustadora que pode ver o futuro. Perturbador. Já encontrei um quando era jovem na Coreia. Foi uma experiência terrível. Essas estátuas são semi-visos. Mas acho que as luas são... Algum sabichão de papão para descobrir meu maior medo. E usou isso contra mim. Eu tenho minhas suspeitas sobre o patife responsável. Ou patifes. Tenho esperanças de que ele se revele quando as estátuas desaparecerem. Por isso, preciso da sua ajuda para remover as estátuas. Por que eu? Honestamente, por vários motivos. Primeiro, depois do seu encontro com os Trasgos em Hogsmeade, todos acham que você tem muita valentia. Segundo, apesar dos semi-visos serem macabros e medonhos, muitos não levariam meu medo a sério. Mas você viu como eles me afetam? Eu não sei mais o que fazer, jovem colega. Não consigo nem chegar perto delas. Pensando bem. Senti duas estátuas bem aqui na Torre dos Professores. Talvez você possa dar cabo delas para que eu possa terminar minha rotina noturna. Ficaria feliz em ajudá-lo, Sr. Moon. Sabia que podia contar com você. Primeiro, você sabe lançar o feitiço da desilusão? É melhor usá-lo antes de sair perambulando pela Torre à noite. Quando chegar lá, vai ver que a porta está trancada. E como vai fazer para entrar? Hum, com alohomora. É isso. Mas e o toque de recolher? Toque de recolher? Pobagem. Você me lembra de quando eu era jovem? A escola era tudo para mim. Eu me aproveitei disso. Hum, todo mundo me adorava. Ah, bons velhos tempos. Não. Você vai encontrar uma estátua no banheiro dos monitores e outra na enfermaria. Boa sorte e obrigado. Estixo de reconhecer uma espera humana, Levioso Alohomora Levioso Lembre 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 Tchau, tchau. Muito bem, você entrou. Lembre-se, use o feitiço da desilusão para que ninguém te veja. Lembre-se, use o feitiço da desilusão. Tchau, tchau. 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 Deve ser o banheiro dos monitores. Alohomora. Tchau. 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 Tinha muitas esperanças na Lufa-Lufa. Finalmente... Acho que eu tenho que prestar muita atenção na verdade. Se houver uma... Melhor explicar isso mal pela raiz. Então... Que vai te trazer! Se consegue ter muita atenção na vontade. E agora, vamos lá! A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Com o frigo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Com o frigo Tchau. Olá, Sr. Moon. Saudações! Conseguiu remover mais algumas estátuas de Semi-Inviso? Eu trouxe algumas luas para o senhor. Ah, obrigado. Quanto menos dessas estátuas eu vir, melhor. Continue procurando por elas, que eu te ensino mais sobre a Lohomora. Onde devo procurar mais estátuas de Semi-Inviso e luas? Todos os lugares que frequento, que por acaso se tornarão assombrosos de frequentar. Aqui no castelo, em Hogsmeade. E acredite ou não, em alguns dos vilarejos próximos. Ah, meu atormentador é muito minucioso. Está atrapalhando todas as minhas tarefas rotineiras há um tempão. E aí, eu vou procurar mais do que você que você tem. Então, você vai começar um tempão. Olha que sautas de Semi-Inviso e luas. Está atrapalhando todas as minhas tarefas. Amém. Amém. Vou ficar de olho nas estátuas de Seminviso e tentar trazer mais luas para o Senhor. Você vai receber honras pela sua coragem, principalmente porque elas só podem ser coletadas à noite. Encontrou mais daquelas estátuas medonhas de Seminviso? Compringo! 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 Parece que essa é a estátua certa. Qual é mesmo a senha? Descendem! Nossa! Quem diria que isso estava aqui embaixo? Um elevador. Posso usar para descer. Mas parece quebrado. P upbeat! Lápido! T锅 fill. Repare! Tenho que consertar o elevador antes de usá-lo Acho que isso deve resolver Esse castelo sempre tem uma surpresa nova A CIDADE NO BRASIL Revele-o Revele-o Reparo Lomos Comprinho Acabei me perdendo Como eu vou sair daqui? Se eu erguer essa plataforma, acho que consigo fazer funcionar Accio Leve-o 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 Revele-o Lomos Eu preciso passar por isso Leve-o Reparo Leve-o Leve-o Revele-o 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 Comprinho Accio Accio Leve-o Leve-o Revele-o Reparo Leve-o Tem alguma coisa bloqueando aquela plataforma Leve-o Só falta um para eu conseguir Reparo Leve-o Leve-o Talvez eu deva usar Accio para tirar aquela moldura da frente Accio Coloca Leve-o 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 Na mosca Leve-o Merda Certo 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 Essa deve ser a saída. Tenho que achar um jeito de abrir aquele portão. Com o fringo! Expelharmos! Com o fringo! Que cheiro gostoso. Devo estar perto da dedos de mel. Reveio! 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 Tem lugar mais aconchegante do que Hogsmith? Dedos de mel. Uh! Sinto cheiro de chocolate. Tá, onde vou encontrar ferrões de gira-gira desidratados para o Garrett? Revele-o! Dedos de mel? Cheiro de chocolate Tá, onde vou encontrar? Vou encontrar ferrões de gira-gira desidratados para o Garrett Revele-o! Tenho os ferrões de gira-gira desidratados Vamos ver o Garrett Nem imagino qual será o resultado dessa nova mistura Revele-o! Testando os limites da sociedade, é? Até parece que as roupas estão polimentadas Alô, Romora E aí Música Música Revelio Música Música Revelio Música Aqui não, aqui não Música 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 Accio Música Música Revelio Música 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 Confringo Expelliarmos Confringo Nacchio Confringo 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 Révelio Revelio Acchio Olá de novo Conseguiu ir a Dedos de Mel? Oi Garrett Trouxe os ferrões desidratados De gira a gira É sério? Incrível Foi mais difícil Do que eu esperava Quero receber por esse trabalho É claro Não achei que daria tanto trabalho Mas fico feliz em pagar pela sua ajuda Obrigado de novo Eu te aviso assim que preparar Minha primeira cerveja De delícias gasosas Foi uma aula interessante Graças a você Não era bem o que eu tinha em mente Mas foi sensacional Muito obrigado pela ajuda Espero que o Sharp Não tenha sido muito duro Quando você entregou sua poção Ouvi ele falando sobre Assumir a responsabilidade O Professor Sharp Não estava feliz Na próxima Não me inclua nos seus planos Sinto muito Tomara que ele esqueça isso logo O Sharp pode parecer rígido Mas eu aposto Que ele já explodiu Uma ou outra poção no passado É melhor eu ir embora Prometo que da próxima vez Será menos explosivo Accio Tenho certeza Acho que ainda vai durar Compringo Accio Expelliarmus Compringo Blackpool Levionso Ela não vai querer me receber Na ruta E se puta Tão Eu gosto mais do Três vassouras Accio 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 Será que não vai receber uma detenção? Amém. 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 E a caçada começa. Amém. Cheguei. O Sr. Wix estava certo sobre as montanhas. Se não é a agilidade da Corvinal. Oi, Melda. E aí? Outra prova? É claro que é outra prova. E é melhor você participar. Então, o que foi? Você finalmente espantou todo mundo? Muita gente vem me desafiar. Mas a maioria é ruim. Desejar não é bater recordes. E eu preciso de uma concorrência forte para me manter em forma. Vai tentar bater o meu recorde de voo ou não?